Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3 Vocês se lembram de onde a gente está? Exatamente, na Timers & More Que nostalgia que é começar um episódio aqui dentro, bem nesse lugar Infelizmente aquele Yo-Kai não tá mais no sofá, né, mas... Nós vimos aquele dono lá do hotel Eu sinto muito, a culpa foi toda minha por ter espiritado ele Ah, eu acho que eu posso te perdoar Eu acho que você aprendeu a sua lição Sim, eu aprendi Ok, fizeram um bom trabalho lá vocês dois Vocês dois, quer dizer E o Emperor, não faça isso de novo Como foi prometido, eu vou aumentar o rank do seu Yo-Kai Watch Yeee Olha só pra esse cara, como ele é perfeito, aumentando o rank das coisas Ah, droga, não vai aparecer droga Não, vai assim... Good Sight Good Sight Meu Deus, o que eles fizeram com o Good Sight? Eu lembro de quando ele corria de um lado pro outro pra consertar o Yo-Kai Meu Deus Estragaram o jogo, eu não acredito Obrigado, Mr. Good Sight Isso vai ser uma baita ajuda pro nosso trabalho de detetive Trabalho de detetive? Isso mesmo Sabe, acontece que... Blá, 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 detetive, eu quero ser, blá, blá, blá Ha, ha, ha Entendo Parece uma grande aventura Falando em investigações Ultimamente tem tido um estranho fenômeno ocorrendo em Sparkópolis Um estranho fenômeno? Sim, parece que personagens de anime tem aparecido lá com vida ou coisa assim Hã? Hã? Aparecido com vida? Isso é inacreditável! Hã? Hã? É sério? Digo Tenho certeza que não eram só cosplayers? Sparkópolis está cheio deles É, era isso que eu ia falar Cosplay... Hã? Que que é isso? Enfim Eu me pergunto se tem alguma coisa a ver com você ter caído no Terror Time Hum... Entendo Tudo bem então? Nós aceitamos o seu pedido Agora, dito isso, eu acho que nós temos que coletar informações Deixe com o Sapien Eu vou pesquisar tudo no K-Net Ai meu Deus, e agora ativamos o link mais uma vez com o Nate Hã? Vamos ver o que que aquele carinha com um topete de sorvete tem a dizer Ah, aquele okai com lábios roxos? O que que ele tá dizendo agora? Zombie Nights? Imagina o Whisper chegando no Whatsapp e falando Zombie Nights Hã? 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 Vocês tem comido queijo ou coisa assim? Hã? Nada tem acontecido no meia-noite, eu juro! É apenas um monte de coisas esquisitas, mas não é nada demais, eu juro! Ele tá tentando manter o segredo do mercado Coisas estranhas acontecendo de noite? Ah, pera! Talvez isso tenha alguma coisa a ver com os Sparkópolis Talvez tudo que esteja acontecendo lá esteja acontecendo de noite Ai não, lá vamos nós de novo Ah, tem certeza? Mas Haley, coisas estranhas sempre acontecem com você de qualquer jeito, eu não me surpreenderia Então está decidido Nós vamos para Sparkópolis Mas primeiro vamos passar em casa e fazer os nossos preparativos É, como eu imaginei E se eu for, eu sou obrigado a ir pra casa e depois pegar o trem Ai meu Deus! Ai vamos nós! Eu só quero fazer um pequeno desabafo aqui Eu levei uma hora pra chegar aqui Porque toda hora acabava a noite e voltava a ficar de dia Ou eu não tinha dinheiro pra comprar passagem Então eu tive que caçar dinheiro, vender coisa Eu levei um ano pra fazer isso Meu Deus do céu, o que que é isso? Eu nunca vi Sparkópolis de noite É tão diferente do que quando é de dia Tão diferente que eu estou começando a entender porque fomos chamados para investigar WTF? Pera, esses são os... Sem chão... Eles são os... Chimp! Tá começando a ver? É... Não tá merking na cara que são essas coisas? Ah, esses são os chimpis! Ah, esses são os chimpis! Tem chimp pra todo lado! É chimp, não chimpis Enfim, vocês entenderam Ah, o que raios está acontecendo aqui? Oh... Que? Oh boy, oh boy! Ah... Eu tenho quase certeza que... Esse é um yokai? O que? Parece que esse daí é o yokai chamado... Unbelievable boy! Ah... Assim como o nome diz, ele faz coisas inacreditáveis acontecerem Unbelievable boy Unbelievable boy inacreditável em inglês Pessoal, fiquem aí cheios disso Ok! Ah... Esse daqui é o bebê? Por que que ele é um bebê? Eu não faço nada de ideia Mas... Parece ser muito fofinho e engraçado Mas eu não vou com a cara dele Por que que ele tá correndo de mim? Ei! Volta aqui! Ai! Eu buguei! Ah! Oi! O que aconteceu? Ah! Cadê ele? Eu não consigo mexer a câmera Ele entrou aqui? No meio de café? Ah! 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 Pra onde foi que aquele Ambulivable foi? Hello? Hayley! Não se... Não fique aí parada! Você tem um cliente esperando! Ah... Hayley? O que? Ele tá falando comigo? Espera! O que é isso? Hahahaha! Ah! Meu Deus! Eu fico tão legal numa roupa de empregada! Olha só pra mim! Eu estou trabalhando aqui! Olha só pra mim! Hahahaha! Se você vai ficar pulando aí então... Vai logo e atenda o seu cliente enquanto tu pula! Ué! Ué! Espera aqui! O meu cliente é o... O Sapien? Ok! Isso vai ser engraçado! Ah! Mas eu vou pular! Eu vou pular tanto quanto um canguru em cima de um... Pula-pula! Eu esqueci o nome daquela coisa aí que você pula! Enfim! Vocês entenderam? Por que que o Sapien... Ai meu Deus! Que viagem! Olá! Ah! Ah! Hailey! O que que c'e ta dizendo? Cê ficou maluca? Oh! Ah! Ah! Eu não sei o que é pior! A sua parede ou o seu sotaque horrível! Você acha que eu vou comer Essa porcaria aqui? Ah Eu acho que sim Ai, que fofo Embora Tá, o prato não tá bem Brutesco, pra falar a verdade, agora que eu tô reparando Mas tá fofinho É, a gente tem que esperar um pouco O Yolkai Watch Às vezes demora um pouquinho pra carregar Quais são os Botões que vão aparecer, então Apenas take your time Como foi a tarde de vocês? Opa, apareceu, ok Vamos lá, o Sepian Coma esses pratos deliciosos Caramba, não faço ideia de como eles conseguem comer tanta coisa Ao mesmo tempo, mas no meu atual Estado de fome, eu adoraria Comer um troço desses, cara Hum, hum Inham Cara, essas omelettes do Japão Meu Deus, ok, tem um troço verde Saindo dela, não tô mais atraído Mas elas são tão esquisitas Porque eles põem ketchup Eu não sei se é ketchup Ou se é aquele molho Agridoce, vermelho Que eu não sei o nome, mas Não é bem agridoce, na real é picante Acho que não é aquele molho Deve ser ketchup mesmo Enfim É esquisitíssimo Eu não comeria de jeito nenhum com esse molho Eu prefiro comer ela pura Sem molho nenhum Só com tempero Eu não sei vocês, mas Enfim Aquela xícara ali pro outro lado Eu adoraria beber aquilo Certo A qualquer momento Pode esquipar Jogo Sinta-se livre A qualquer momento Ok, foi Temos um bolinho Um bolo normal dessa vez Não fez o menor sentido Mas tudo bem Goz, drop Uh Um skill compet... Meu Deus, isso é muito bom Ok, eu tenho que guardar isso Eu vou guardar esses itens Eu vou guardar todos Em breve eu vou estar indo atrás de ocasiões muito bons Eu só preciso esperar mais um pouco E... Ah 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 Meu Deus Ah Ah Eu não consegui Ah Eu acho que eu nunca comi algo tão ruim assim antes Ah Mas Mosse Ainda tem mais Ah O quê? Ainda tem Dez pratos da França Com omelete para vir Ah Meu Deus Dez pratos? Não Verdade Por favor Você está tentando me envenenar Oh boy Oh boy Oh boy Oh bolinho Oh boy Você vai pagar por isso Ah Ai meu Deus Harley Para de ficar aí com essa roupa E vamos dar o fora daqui E vamos atrás dele Ah O quê que aconteceu? Não Não dá até para explicar Vamos atrás daquele cara Ok E agora sim No próximo episódio Senhoras e senhores Minha dança é muito legal Cara No próximo episódio Nós vamos atrás Desse tal de Amba Livaboy E capturar ele Então no próximo Eu já falei muito essa palavra Enfim Eu vejo vocês No episódio 28 De Okai Watch 3 Até mais Então no próximo episódio Tchau.